Mais saudade de estraer E... ixi Já vem aqui os vizinhos clenqueiros de novo Aqui ó, se moscar comigo eu mando a usar de enxada Não, não vou dar 100 WF pra ninguém não Não, não adianta insistir não, não vou dar 100 WF pra ninguém não Ah, então cê é brabo então, então cê é brabo Rapaz, mas tudo isso aí só porque eu falei que não ia dar a senha do... Sei que vocês nem vêm de muita conversa não, mano, rapaz Não chega muito perto não, porque senão eu te meto esses olhos de enxada aqui Eu já tô entendido já mais ou menos qualquer coisa Não toma aqui ó Agora cês pegam essa enxada aqui ó, saca um dos cês aí e vem ajudar eu cavar aqui meu cês Quero todo mundo de joelho mesmo, dejeita aí Tchau 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 Tchau